Quero te desejar muita paz nesta noite que está começando. Que ao fechar os olhos, você possa sentir a presença de Deus te abençoando, te ajudando. Que nesta noite, você sinta seus sonhos se tornarem reais, para que você possa acordar com um novo ânimo e com vontade de viver mais um dia com muita disposição. É isso que eu tinha para te dizer. Espero que tenha gostado da mensagem e que tenha uma noite tranquila, cheia de bons sonhos, sonhos possíveis de se realizarem. Que Deus te cubra com manto de amor e de paz. Tenha uma boa noite.